Sobre a tranquilidade da alma, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro e sereno, quando me examino, Sêneca, alguns vícios se mostram tão aparentes que eu poderia tocá-los. Outros ficam mais obscuros e ocultos. Alguns não são contínuos, mas retornam em intervalos, os quais eu diria que são os mais molestos, como inimigos que vagueiam e atacam de improviso, não nos permitindo ficar de prontidão. Como na guerra, nem em descanso, como na paz. Sobretudo, percebem em mim o seguinte hábito, e porque não confessaria a verdade, como a um médico. Traço, nem estou de todo liberado dos malhas que temia e detestava, nem, por outro lado, estou entregue a eles. Encontro-me num estado tal que, apesar de não ser o pior, é igualmente lastimável e penoso. Não estou doente nem saudável. Não é o caso de me dizer que todas as virtudes são tênues no início e com o tempo ganham consistência e robustez. Não ignoro também que as que se esforçam pela imagem exterior se fortalecem com o passar do tempo. Refiro-me ao prestígio e a fama decorrentes da eloquência. Tudo que nos advém da aprovação alheia. Tanto as que nos dotam de méritos verdadeiros quanto as que são adornadas de algum artifício para agradar esperam anos até que pouco a pouco decorrer do tempo lhe estraga colorido. Mas eu temo que o hábito que confere permanência às coisas crave mais fundo em mim esse vício. O longo trato nos leva a amar tanto o que é mal quanto o que é bom. Que enfermidade é essa de uma alma que hesita entre duas vias sem inclinar-se com força nem para o bem nem para o mal? Não posso explicar-te de uma vez, mas por partes direi o que acontece comigo. Tu encontrarás o nome da doença. Sinto um extremo apreço pelo comedimento. Reconheço. Não me agrada um aposento decorado com luxo. Nem a vestimenta tirada de um baú alisada por pesos e mil tormentos que a forcem a ter brilho. Mas aquela simples e de uso doméstico, que não é guardada nem trajada com cuidados. Agrada-me não a comida que um grupo de servos prepara e depois assiste-me a comer. Nem a que é pedida muitos dias antes ou servida por muitas mãos. Mas a que é acessível e fácil, que não tem nada de exótico ou refinado. Aquela que em lugar nenhum vai faltar, não é pesada para o bolso ou para o corpo. E quem não, sairá por onde entrou. Agrada-me um criado sem refinamentos e um doméstico simples. A prata, grosseira de um pai de vida agreste. Sem o nome de um artesão. E não a mesa, vistosa pelo mármore varegado. Ou renomada na cidade pela extensa sucessão de donos elegantes. Mas ao que é de uso comum, a qual não retenha de prazer os olhos. De nenhum convívio a nenhum inflame de inveja. Bem, eu me contentava com tudo isso quando me feria a alma um aparato de Criados treinados, domésticos vestidos com mais esmero do que num desfile. Ornados de ouro. E um grupo de escravos lostrosos. Em uma casa preciosa até. Mesmo nos pisos. Tendo-se dissipado fortunas por todos os cantos. Inclusive no teto cintilante. E uma multidão em busca e em companhia desse esbanjar de patrimônio. Que dizer das águas transparentes até o fundo e que fluem ao redor. Dos convivas. Que dizer dos jantares dignos de um cenário desse. Ao retornar de uma longa pausa de frugalidade. Envolveu-me o luxo com seu intenso esplendor e ecoou ao meu redor. Titubei um pouco o meu olhar. Minha alma resiste ao luxo com mais facilidade que meus olhos. Recuo. Assim. Não pior. Porém mais triste. Não avanço tão ativo em meio às minhas fraquezas. Ataca-me. Uma mordida secreta e me pergunto se não seria melhor tudo aquilo. Nenhuma dessas coisas muda meu estado. Nenhuma. Porém. Deixo de me abalar. Gosto de seguir o que mandam os preceitos e de inserir-me na vida pública. Gosto dos cargos e das prerrogativas. Não. Evidentemente. Da púrpura onde. Assumir função com direito a lectores. Mas para estar mais apto a servir e ser útil. Para amigos e parentes. Para todos os cidadãos e. Por fim. Para todos os homens. Resoluto. Sigos e não. Cleanto. Crisipo. Dos quais. Porém. Nenhum se ocupou da. Política. Mas nenhum a deixou de lado. Quando algo me golpeia a alma. Não habituada ao confronto. Quando algo. E merecido me ocorre. Tal como são muitos fatos em qualquer vida humana. Quando algo não flui com facilidade. Ou. Então. Situações de pouca importância a mim. Exigem muito tempo. Recolho-me no ócio e. Como também o fazem os rebanhos. Fatigados. São mais velozes meus passos para casa. Agrada-me restringir a minha. Vida entre as paredes de casa. Ninguém me subtrai a um dia sem nada me restituir. Digno de tamanho dispêndio. Que minha alma se dedique a si mesma. Cultive-se. Nada faça que lhe seja alheio. Nada que deva ser levado a um juiz. Que seja possível apreciar a tranquilidade livre de inquietações de âmbito público é. Privado. Porém. Depois que uma leitura edificante ergueu minha alma e exemplos. Renomados me estimularam. Minha vontade é lançar-me ao foro. Dispensar minha. Palavra um. Me ajuda outro. Mesmo se ela não for útil em nada. Apenas. Tentar ser o traço. Reprimir no foro a soberba de alguém que se o fane de sua condição. Próspera. Na escrita. Considero de fato melhor terem visto o conteúdo e falar em função. Deste e entregar. Enfim. As palavras a ele. Para que. Onde as levar. Possa ser. Acompanhado de uma linguagem despojada. Qual a necessidade de compor obras. Duradouras. Não queres empenhar-te para que os pósteres não silenciem teu. Nome. Nasceste para a morte. Menos pesares provocam um funeral silencioso. Assim. Para ocupar o tempo. Escreve algo em estilo simples. Para teu proveito. Não. Para pregoar tua glória. Requer-se menor esforço de quem estuda avisando a cada. Dia. De novo. Quando minha alma se eleva pela magnitude dos pensamentos. Torna-se. Ambiciosa com as palavras e ansia por expressar-se com a mesma elevação com. Que se sente inspirada. E a linguagem se excede em direção à magnificência do. Conteúdo. Esquecido. Então. De uma norma e de um critério mais restritivo. Vejo-me levada a um modo de expressão sublime com uma voz que já não é a minha. Para não percorrer longamente cada situação. Em todos os casos me persegue. Essa fraqueza de boas intenções. Receio nela deslizar pouco a pouco. O que é mais preocupante. Que eu permaneça sempre suspenso. Igual a quem está prestes a cair. E que talvez haja mais problemas do que eu próprio consiga perceber. Realmente. Olhamos com familiaridade os fatos domésticos e o interesse próprio. Sempre ofusca nosso juízo. Penso que muitos teriam podido alcançar a sabedoria se não tivessem pensado tê-la alcançado. Se não tivessem dissimulado algumas de suas imperfeições. Saltado. Por cima de outras com os olhos vendados. Certamente. Não há por que julgar que. Nós sucumbimos mais pela adulação dos outros do que pela nossa. Quem ousou. Dizer para si a verdade. Quem. Postado no meio de veneradores e bajuladores. Não. Foi. Porém. Quem mais lisonjeou a si próprio. Peço. Então. Se tens algum remédio com que possas pôr fim a essa minha. Flutuação. Que me consideres digno de dever-te minha serenidade. Sei que não são. Perigosas essas oscilações da alma. Nem acarretam nada de alarmante. Para. Expressar-te por uma exata comparação àquilo de que me queixo. Não me sinto. Atormentado pela tempestade. Mas pela náusea. Portanto. Elimina esse meu mal. Qualquer que seja ele. E socorre quem padece mesmo avistar a terra. Sêneca. Ah. Meu caro sereno. Há certo tempo me pergunto silenciosamente o que eu poderia comparar que se assemelha a tal afecção da alma. E eu não a aproximaria a nenhum outro caso senão o daqueles que, tendo se livrado de uma longa e grave enfermidade, são afetados por pequenas indisposições e, vez ou outra, por leves malestares. Quando superaram esses resquícios, ficam, porém, inquietos por suspeitas e, já sãos, estendem a mão aos médicos e, sem razão, receiam qualquer calor de seu corpo. O corpo deles, sereno, não está pouco sadio, mas pouco habituado à saúde, tal como o mar tranquilo apresenta alguma ondulação, sobretudo quando em repouso depois da tempestade. Assim, não há necessidade daqueles procedimentos mais duros já ultrapassados por nós, às vezes contrariar-te ou enfurecer-te, ou então pressionar-te com severidade, mas daquilo que vem por último, ter confiança em te acreditares que avanças pela via certa, sem deixar-te desviar pelos rastros dos muitos que perambulam por todo lado, de quem vagueia em torno do próprio caminho. No entanto, o que desejas é grandioso e elevado e se a vizinha do divino, não sofrer perturbação. Essa condição de estabilidade da alma aos gregos chamam eutmia, sobre a qual há um esplêndido livro de Demócrito. Eu a chamo tranquilidade. Não é necessário imitar e verter as palavras com base em sua forma. É exatamente o conceito tratado que deve ser designado por um nome, e este deve ter o valor da denominação grega, não sua forma. Portanto, indagamos como a alma possa sempre se encaminhar num curso equilibrado, seja propícia para si, olhe alegre para sua condição e não interrompa esse contentamento, mas permaneça num estado plácido, sem jamais exaltar-se ou deprimir-se, isso será a tranquilidade. Indaguemos de maneira geral como se poderia chegar a ela, desse remédio de uso comum tu tomarás quanto quiseres. Por enquanto, é preciso expor abertamente o vício, diante do qual cada um reconhecerá sua parte. Ao mesmo tempo, tu perceberás quanto é menor a tribulação que tens com o desgosto de ti do que daqueles que, presos a uma aparência faustosa e fatigando-se por trás de um título imponente, se mantém nessa hipocrisia mais por amor próprio do que por vontade. Todos estão na mesma situação, tanto esses que se sentem atormentados pela instabilidade, pelo tédio e pela constante mudança de propósito, para os quais sempre agrada mais aquilo que deixaram de lado, quanto aqueles que ficam entorpecidos e bocejantes. Acrescenta aqueles que, bem à maneira dos que têm sono difícil, se viram e se ajeitam de um modo e de outro, até que encontram repouso pelo cansaço. Eles reformulam a todo momento o seu modo de vida e, no fim, acabam naquele em que os surpreende não o ódio da mudança, mas a velhice, que resiste à inovação. Acrescenta também aqueles que são pouco volúveis, não por uma questão de constância, mas de inércia, e vivem não como querem, mas como começaram. Enfim, são inumeráveis as características próprias desse vício, mas um só o seu. Refeito, o descontentamento consigo mesmo. Isso se origina de um desequilíbrio da alma e de desejos tímidos ou mal satisfeitos, em que tais indivíduos não ousam ou quanto desejam ou não conseguem e se alongam por completo na esperança, são sempre instáveis e volúveis, o que inevitavelmente acontece com tudo que se acha pendente. Vão por todos os meios em direção a seus desejos, preceituam-se atitudes desonrosas e difíceis e se obrigam a elas, quando fica sem recompensa seu esforço, tortura-se sua desonra inútil, não por terem desejado algo vicioso, mas por tê-lo desejado em vão. Então, são tomados não só pelo arrependimento do que tentaram, como também pelo temor de reincidir, e se introduz neles a agitação de uma alma que não consegue encontrar saída, pois eles nem podem dominar seus desejos, nem obedecer-lhes, e sofrem ainda a hesitação de uma vida que pouco se expande e a degradação de uma alma que fica entorpecida em meio a malogro de seus desejos. Tudo isso é mais grave quando, por aversão a uma penosa infelicidade, buscaram refúgio no ócio, nos estudos solitários, ocupações que não pode suportar uma alma disposta à vida pública, ansiosa por atuar, inquieta por natureza e que, sem dúvida, encontra pouca satisfação em si. Por isso, suprimidas as distrações que os próprios afazeres oferecem aos que vivem atarefados, sua alma não suporta o lar, a solidão, as paredes, vê-se a contragosto abandonada a si mesma. Daí o tédio e o desgosto consigo, e a instabilidade de uma alma que não se detém, em parte alguma, essa resignação triste e dolorosa diante da própria inatividade, sobretudo quando envergonha a reconhecer as causas de sua condição e o constrangimento provoca um tormento interior. Os desejos reclusos e reprimidos, sem saída, estrangulam um ao outro. Daí a tristeza e o abatimento ímio. Flutuações de uma mente vacilante, que esperanças incipientes mantém suspensa é, depois de frustradas, tristonha, daí a disposição de abominar sua própria inatividade, de se queixar de não ter nada que fazer e de invejar com máxima hostilidade o crescimento alheio, pois a inércia estéreo alimenta sua inveja e, assim, desejam que os outros sejam destruídos porque eles não puderam progredir. Em seguida, dessa aversão aos êxitos alheios e da desesperança dos seus resulta. Uma alma enfurecida contra a própria sorte, que reclama de sua época, se recolhe em seu canto e se deita sobre sua própria dor enquanto sente desgosto e vergonha de si mesma. Por natureza, a alma humana é ativa e propensa a movimentos. Para ela, é grato todo o pretexto para excitar-se e distrair-se, mas grato para as índoles piores, que de bom grado se desgastam em suas ocupações. Assim como certas úlceras buscam irmãos para avivá-las e têm prazer em serem tocadas, e deleita-as escamações do corpo tudo que as desespera. Igualmente, eu diria, para essas mentes, em que romperam desejos, tal como úlceras malignas, são motivo de prazer a amargura e o sofrimento. Existem, de fato, certas coisas que, acompanhadas de alguma dor, são prazerosas a nosso corpo. Como virar-se e mudar para um lado que ainda não está cansado é se arejar numa ou noutra posição, tal qual Aquiles de Homero, hora de bruços, hora recostado, dispondo-se em várias posturas, o que é próprio de quem está doente. Não tolerar nada é muito tempo e usar as mudanças como remédios. Daí serem prendidas viagens ao acaso e percorridos litorais, e ruma. Em constância sempre hostil ao presente, põe-se à prova hora no mar, hora em terra. Agora vamos para a campanha. O que é refinado logo causa fácil. Visitemos lugares agrestes, os bosques de Brut e os da Lucânia. Porém, em meio a essas regiões ermas requer-se algo de ameno, no qual os olhos voluptuosos sejam aliviados do longo desarranjo de lugares horrendos, que se vá para Tarento e seu badalado porto e invernos moderados, e sua região bastante opulenta mesmo para a antiga população dali. Já alteramos nossa jornada em direção à cidade, os ouvidos deles ficaram privados por longo tempo dos aplausos e ruídos. É agora prazeroso desfrutar inclusive do sangue humano. Empreende-se uma viagem depois da outra e substituem-se uns espetáculos por outros. Como diz Lucrécio, assim, cada um sempre foge de si mesmo. Mas de que adianta se não consegue escapar de si? A própria pessoa se persegue e vai em seu encalço como insuportável companhia. Assim, devemos saber que o vício que padecemos não é dos lugares, mas nosso. Somos fracos para tolerar tudo. Não suportamos fadiga, nem prazer, nem a nós, nem coisa alguma por muito tempo. Isso levou alguns à morte porque, sempre mudando seus propósitos, acabavam dando voltas no mesmo lugar sem deixar espaço para novidade. A vida e, inclusive, o mundo começaram a ser para eles. Motivo de fácil, e infiltrou-se neles o pensamento que é próprio de quando. Definham os prazeres, até quando mesmo. Queres saber que auxílio eu penso que se deva empregar contra esse tédio? O melhor, como diz Atenuadoro, seria deter-se nos afazeres, na administração pública, e nos deveres jurídicos. De fato, assim como alguns passam o dia ao sol, a se exercitar e a cuidar do corpo, e para os atletas o que há de mais útil fazer é, na maior parte do tempo, nutrir seus músculos e sua força física, ao que, unicamente se dedica um traço. Outros preparam sua alma para os confrontos das atividades civis, para quem o que há de mais belo é consagrar-se a essa ocupação. Pois, quando se tem o propósito de tornar-se útil aos concidadãos e a todos os homens, a um só tempo exercita-se e aprimora-se quem se tenha lançado a essas obrigações, administrando interesses coletivos e particulares na medida de sua capacidade. Porém, afirma o filósofo, diante de tão insana ambição dos homens, de caluniadores que distorcem para o mal as boas intenções, visto que a sinceridade dificilmente está segura e que sempre há de nos ocorrer mais obstáculos do que êxitos. É preciso de fato retirar-se do foro e da vida pública. Mas uma alma elevada tem onde demonstrar largamente sua atuação mesmo no âmbito privado. Ao passo que a energia dos leões e de outros animais é refreada nas jaulas, o mesmo não ocorre com os homens, cujas ações mais importantes se dão na solidão. Ele, porém, se afastará de tal modo que, onde quer que seu ócio mantenha oculto, ele irá querer ser útil a indivíduos e a comunidades com seu talento, sua voz e seu conselho. Não é útil ao Estado só quem promove candidatos, defende réus e delibera sobre a paz e a guerra, mas quem exorta a juventude, quem instila a virtude nas almas, em meio a tamanha escassez de bons preceitos, quem agarra é puxos que estão decaindo na corrida pelo dinheiro e pelo luxo e, se nada mais consegue, ao menos os retarda, esse homem, no âmbito privado, realiza atividade pública. Acaso aquele que, como pretor, em casos entre estrangeiros e cidadãos, ou apenas, entre cidadãos, profere, aos que se apresentam, as fórmulas indicadas por um, assessor é mais importante do que quem diz o que é a justiça, o afeto, a tolerância, a coragem, o desprezo da morte, o conhecimento dos deuses ou como é gratuito, o bem da boa consciência. Portanto, se transferires aos estudos filosóficos o tempo que tiveres subtraído às obrigações sociais, não terás abandonado nem descumprido o teu dever. De fato, exerce função militar não apenas quem está na linha de frente e defende a ala, direita ou esquerda, mas também quem vigia as portas e está incumbido de uma posição menos perigosa, mas não superflua, cumpre vigília e proteja o arsenal. Essas funções, embora não levem a derramar sangue, fazem parte das tarefas militares. Se te entregares aqueles estudos, escaparás a todo fácil existencial. Não desejarás que chegue a noite por tédio do dia e não serás um peso para ti, nem superfluo para os outros. Atrairás muitos para a tua amizade e afluirão para ti os melhores. Mesmo que obscura, a virtude nunca fica oculta, mas manda sinais de si, todo. Aquele que for digno seguirá seus rastros. Com efeito, se excluímos todo tipo de relacionamento e renunciamos ao gênero humano, concentrados tão somente em nós, a essa solidão carente de toda diligência irá sobreviver à falta de realizações. Começaremos a erguer edifícios, a demolir outros, a recuar o mar e a desviar correntes de água apesar da dificuldade dos terrenos, e a desperdiçar o tempo que a natureza nos deu para consumir. Alguns de nós nos servimos dele com parcimônia, outros com prodigalidade. Alguns o despendemos de modo que possamos prestar contas, outros, de modo que não tenhamos sobra alguma. E nada é mais vergonhoso do que isso. É frequente que um homem de idade avançada não tenha outro argumento com que comprove ter vivido longo tempo e setos seus anos. Caríssimo sereno, parece-me que Atenodoro se sujeitou demais às circunstâncias de sua época, por ser retirada rápido demais. Eu não negaria que por vezes se deve ceder, mas recuando pouco a pouco, preservando as insígnias e a dignidade militar, encontram mais respeito e garantias junto aos seus inimigos os que se rendem de armas em punho. Eis o que penso que a virtude e aquele que expira a virtude devem fazer, se prevalecer a fortuna e ela anular a capacidade de agir. Não se deve logo virar as costas sem as armas e fugir em busca de abrigo, como se houvesse algum lugar em que a fortuna não pudesse persegui-lo, mas aplique-se com maior parcimônia a suas obrigações e, de forma seletiva, encontre algo em que possa ser útil a comunidade. Não pode integrar o exército, postule cargos públicos, deve viver como um particular, seja um orador. Foi-lhe imposto silêncio, apoie os cidadãos como testemunha tácita. É perigoso até mesmo seu ingresso no foro, nas residências, nos espetáculos, nos jantares. Porte-se como bom companheiro, amigo fiel, conviva, comedido. Perdeu direito às obrigações sociais, exerce o direito às humanas. Por isso, numa atitude magnânima, não nos confinamos numa cidade única, mas, estendamos nossas relações ao mundo e professamos que a pátria para nós é o universo, a fim de poder dar à virtude um campo mais vasto. Vedaram teu acesso ao tribunal e proibiram-te a tribuna e as assembleias. Olha atrás de ti que tamanhas vastidões te estão abertas. Quantas nações nunca te será interditada uma parte tão grande que não reste outra maior. Mas cuida que não seja este um vício radical teu. Não queres ser administrador público se não for como consul, britani, serex ou sulfete. E, então, não quererias ser um militar se não fosse como general ou tribuno. Mesmo se outros ocupem o escalão de ataque e sorte tiver-te colocado entre os da terceira linha. Combate. Pois, com tua voz, com tuas exortações, com teu exemplo, com o teu moral, inclusive com as mãos decepadas, encontre o que oferecer aos teus no combate. Aquele que, apesar de tudo, permanece de pé e apoia com teus gritos. Deves fazer algo semelhante. Se a fortuna tiver-te apartado das primeiras posições, na política, permanece de pé e, apesar de tudo, presta apoio com teus gritos. Se, alguém tiver agarrado tua garganta, permanece de pé e, apesar disso, presta apoio, com teu silêncio. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. Ele é ouvido e, visto, é útil com seu semblante, seu gesto de assentimento, sua tácita obstinação e, com o próprio andar. Assim como certas substâncias salutares surtem efeito por seu odor, sem passar pelo paladar e pelo tato, também a virtude propaga seu benefício mesmo à distância e sem ser visível. Quer ela se expande e atue livremente, quer tenha precários canais de manifestação e seja obrigada a recolher as velas, quer fique mude inativa, bloqueada num beco sem saída, quer se mostre franqueada, em qualquer situação. Por que achas pouco útil o exemplo de uma virtuosa e nação? Desse modo, é de longe melhor combinar o ócio com as atividades públicas, sempre que uma vida atuante sofrer impedimentos fortuitos ou obstrução pelas condições políticas. Nunca estão bloqueadas todas as vias a ponto de não haver oportunidade para uma ação honesta. Acaso podes encontrar uma cidade mais desafortunada do que foi Atenas no período em que os 30 tiranos a dilaceraram? Eles mataram 1.300 cidadãos. Dentre os mais notáveis. E não ficaram só nisso, mas sua crueldade por si mesma se incitava. Nessa cidade havia o Areópago, o tribunal mais escrupuloso. Nela havia um senado e um colegiado semelhante ao senado. Reunia-se cotidianamente o triste agrupamento de carrascos, e essa cora sinistra ficava reduzida a tiranos. Então, podia aquela cidade ter descanso, no qual havia tantos tiranos quantos eram os seus auxiliares? Não podia sequer ser oferecida alguma. Esperança de recuperar a liberdade. Nem era aparente a possibilidade de algum remédio contra tão grande força maligna. Onde poderiam buscar para essa infeliz cidade tantos armódios? S. Ócrates, porém, movia-se nesse meio, consolava senadores que se lamentavam, exortava os que desesperavam da situação política, aos ricos que temiam por suas posses. Ele repreendia o arrependimento tarde de sua perigosa avareza e, para os que desejassem imitá-lo, figurava como um grande exemplo ao avançar livre por, entre os trinta potentados. Essa mesma Atenas, porém, matou-o no cárcere. A liberdade não tolerou a liberdade deste que, impunemente, havia insultado um esquadrão de tiranos. Vale notar que, de um lado, numa situação política opressiva, um homem sábio encontra a ocasião para se manifestar, e, de outro, numa situação próspera e feliz, reinou o dinheiro, a inveja e me ou outros vícios da inércia. Portanto, dependendo de como se apresentar a situação política, do que nos permitir a fortuna, assim nos expandiremos ou nos retrairemos. De todo modo, nos manteremos em movimento e não imobilizados pelas amarras do medo. Ao contrário, será um homem quem, diante dos perigos que de todo lado ameaçam, diante de armas e grilhões que vibram à sua volta, não irá expor ao dano ou esconder sua virtude, pois cobrir-se não é preservar-se. Parece-me que Curio Dentato dizia preferir estar morto a viver como morto. O remate dos males é deixar o número dos vivos antes de morrer. Mas se cairmos em uma época em que a vida política for impraticável, será necessária a iniciativa de reivindicar mais tempo para o ócio das letras E, tal como em uma navegação arriscada, buscar a todo momento um porto, e não esperar até que os riscos nos abandonem, mas nos desvencilhar deles por nós mesmos. Deveremos, primeiro, examinar a nós mesmos. Depois, as atividades que iremos empreender e, por último, as pessoas devido às quais ou com as quais o faremos. Antes de tudo é necessário avaliar-se, porque em geral nos parece que podemos, mais do que somos capazes. Um irá errar por confiar em sua eloquência. Outro, exigiu de si o patrimônio mais do que ele podia suportar. Outro forçou o corpo. Frágil com uma tarefa extenuante. A timidez de alguns é pouco adequada para as atividades públicas, que requerem uma afeição firme. A contumácia de outros não se ajusta ao palácio. Alguns não têm a ira sob controle e qualquer indignação os leva a palavras temerárias. Outros não sabem conter a espirituosidade e não se abstém de piadas perigosas. Para todos esses o ócio é mais útil do que a ocupação. A índole arrojada e sem freio deve evitar os estímulos de uma liberdade que lhes será nociva. Deve-se, depois, avaliar o que empreendemos e comparar nossa capacidade com tudo o que pretendemos realizar. A capacidade de quem atua deve ser sempre maior do que exigida pela obra. É inevitável que uma carga muito pesada para quem a leve ou sobrecarregue. Além disso, certos afazeres não são tão importantes quanto fecundos e geram muitas dificuldades. Estes, dos quais nasce nova e complexa tarefa, também de ser evitados. Não se deve avançar para um lugar de onde não haja livre regresso. Convém assumir aquelas tarefas cujo fim se possa impor ou pelo menos esperar e afastar-se daquelas que se alongam conforme avançamos e não terminam onde propusemos. É preciso, sobretudo, fazer distinção entre os homens, se são dignos de lhes dedicar-nos parte de nossa vida, se os alcança o gasto de nosso tempo, pois alguns chegam até a imputar nossos serviços como em proveito próprio. Atenodoro diz que nem sequer jantaria na casa de quem não se sentisse por isso em dívida com ele. Acho que percebes que ele muito menos iria à casa daqueles que servem a meso equivalente aos serviços de seus amigos, que enumeram os pratos como nas distribuições públicas de alimentos, como se estivessem sendo largos para honrar os outros. Retira deles testemunhas e espectadores. Não lhes dará prazer uma pândega secreta. É necessário considerar se nossa natureza é mais apta para a realização de ações ou para o recolhimento do estudo e da contemplação, e nos inclinar para onde chamar nossa vocação. Isócrates agarrou a éfora e o retirou do foro por considerá-lo mais útil para compor obras de história. Os talentos forçados respondem mal. Quando a natureza resiste, o esforço é o vão. Nada, porém, pode deleitar a alma tanto quanto uma amizade leal e afetuosa. Que tamanho bem existe onde há corações dispostos a colher todo o segredo em segurança, cuja cumplicidade possas temer menos que a tua. Sua conversa alivia a inquietude. Sua opinião auxilia uma escolha. Sua alegria dissipe a tristeza. Sua figura causa e prazer. Claro que escolheremos, quanto possível, os que estiverem livres de paixões, pois os vícios serpeiam e se transferem para quem estiver mais próximo e são nocivos por contato. Desse modo, assim como em uma epidemia se deve ter cuidado para não ficar próximo de pessoas já contaminadas e febris. Porque correremos perigo é adoeceremos devido a sua própria respiração, também, ao selecionar as índoles de nossos amigos. Nos empenharemos em nos unir aos menos infectados. O início de uma doença está em juntar corpos sádios com enfermos. Eu não poderia aconselhar-te a seguir ou atrair quem não seja um sábio. Onde, pois, encontrarás esse homem que procuramos por tantos séculos. Vale a como melhor ou menos mal. É difícil que te fosse facultado uma escolha mais feliz se procurasses os bons. Entre Platões e Xenofontes e aquela progênia da casta socrática. Ou se te ocorresse a possibilidade da época de Catão, que produziu inúmeros homens dignos de nascer no século de Catão. Bem como muitos dos piores já conhecidos é perpetradores dos maiores crimes. Uns e outros eram de fato necessários para que, se pudesse distinguir um Catão, era preciso haver tantos bons, diante dos quais ele se fizesse aprovar, quanto os maus, nos quais ele comprovasse o seu valor. Já, agora, em meio a tamanha escassez de homens bons, faça-se uma escolha menos seletiva. Principalmente evitem-se os tristes e os que tudo lamentam, aos quais não há. Caso que não motive suas queixas, ainda que demonstre sólida lealdade é benevolência. Porém, uma companheira atormentada e que geme por tudo é um inimigo para serenidade. Passemos aos patrimônios, motivo maior das desventuras humanas. Sim, se comparares todas as outras pelas quais nos angustiamos, mortes, enfermidades, medos, saudades, padecimentos de dores e fadigas, com aqueles males que nosso dinheiro nos proporciona, esta parte irá pesar muito mais. Assim, devemos refletir sobre quanto é mais leve a dor de não ter do que a de perder. E entenderemos que para a pobreza é tanto menor o motivo de tormento, quanto é menor o de perda. Erras. Pois, se achas que os ricos suportam revezes com mais ânimo, para os corpos maiores e para os menores é igual a dor de um ferimento. Bion dizia com graça que não é menos penoso aos calvos do que aos cabeludos. Sentir arrancar-lhes os pelos. Vale notar o mesmo com relação aos pobres e aos abastados. É igual para eles o sofrimento, pois a ambos está aderido o seu dinheiro é. Não se pode arrancá-los sem que o sintam. Mas, como eu disse, é mais tolerável é. Mais fácil não adquirir do que perder. E por isso verás mais alegres aqueles para os quais nunca se voltou a fortuna do que os que ela abandonou. Viu isso Diógenes, homem de grande alma, e fez com que nada lhe pudesse ser tirado. Tu chamas isso pobreza, inópia, carência. Impõe a despreocupação o nome. Depreciativo o que quiseres. Eu acharei que alguém não é feliz se me encontrares. Outro a quem de nada se possa privar. Ou estou enganado ou é como estar em seu próprio reino a condição de ser o único. No meio de avarentos, embusteiros, ladrões e bandidos. A quem não se pode lesar. Se alguém dúvida da felicidade de Diógenes pode duvidar também da condição. Dos deuses imortais, seres são infelizes porque não têm propriedades, nem jardins, nem campos dispendiosos de labradores estrangeiros, nem grandes aplicações na praça de negócios. Não te envergonha. Quem quer que sejas, ficar pasmo diante das riquezas. Vamos, olha para o universo. Verás deuses desnudos, tudo ofertando, nada possuindo. Consideras pobre ou semelhantes aos deuses imortais esse homem que se despiu de tudo que é fortuito. Tu rotulas como o mais feliz Demetrio Pompeiano, que não teve vergonha de ser mais abastado que Pompeu. Era-lhe diariamente referido o número de seus escravos como efetivo de um exército a seu general. Ele que muito tempo antes devia ter tido como riqueza dois servidores e um aposento pouco espaçoso. Já o único escravo de Diógenes fugiu e ele não julgou valer trazê-lo de volta, embora lhe fosse indicada sua localização. Disse ele, é vergonhoso que Manes possa viver sem Diógenes e Diógenes Semanas não o possa. Ele me parece ter dito. Podes fazer teu trabalho, fortuna, pois na casa de Diógenes já não há nada que é teu. Fugiu meu escravo, ou antes, eu é que fui embora livre. Uma família requer vestuário e alimentação, é preciso cuidar de numerosos ventres de animais vorazes, comprar roupas, vigiar mãos muito rapaces e utilizar os serviços de quem se lamenta e tudo mal diz. Quanto é mais feliz quem não deve dar nada a ninguém, exceto a quem lhe é mais fácil negar a si mesmo. Porém, já que não temos tanta robustez na alma, devemos, em todo caso, reduzir nossos patrimônios para ficarmos menos expostos à fortuna. Na guerra, são mais. Há vezes os corpos que podem se resguardar sob suas armas do que os que há. E cedem e de todo lado o seu tamanho os expõe aos ferimentos. O melhor limite para o dinheiro é aquele em que nem nos deixa cair na pobreza, nem da pobreza. Nos distancia. Mas essa medida irá nos satisfazer se antes a parcimônia nos tiver satisfeito, sem a qual não há bens que sejam suficientes nem que sejam amplos o bastante. Ainda mais quando está a nosso alcance o remédio e pode a mesma pobreza. Converter-se em riqueza com o auxílio da frugalidade. Acostumimos-nos a afastar de nós a pompa e a levar em conta a utilidade das coisas, não seus ornamentos. Que a comida sacia e a fome, a bebida, a sede, a libido, flua como necessário. Aprendamos a nos firmar em nossos próprios membros. A compor nossa forma de vida e de alimentação nos segundo modismos. Mas como recomendam os antigos costumes, aprendamos a aumentar a temperança, a coibir o luxo, a moderar a vaidade, a abrandar a iracúndia, a olhar a pobreza com olhos serenos, a cultivar a frugalidade. Mesmo se muitos se envergonham disso, aplicar remédios baratos em nossas necessidades naturais, a manter como se sob grilhões, esperanças descabidas e uma alma debruçada sobre o futuro, a nos empenharem, buscar riquezas em nós e não na fortuna. Nunca é possível que tantas variações e iniquidades do acaso sejam de tal modo, afastadas, que muitas tempestades não desabem sobre aqueles que estendam ao mar largas velas. É preciso encolher-se num canto apertado para escapar dos dardos. Por isso, exílios e desgraças converteram-se às vezes em algo salutaré. Mares maiores foram sanados com incômodos mais leves. Quando a alma não é sensível a preceitos e não pode ser curada de forma mais branda, por que não cuidar dela impondo-lhe a pobreza? A ignomínia e a ruína. Assim contrapondo um mal ao outro. Acostumemo-nos, portanto, a jantar sem estar cercado de pessoas. A depender de poucos escravos. A dispor das roupas para a finalidade com que foram criadas. E a ter uma habitação mais modesta. Não apenas nas corridas e competições do circo. Mas também nas arenas da vida é preciso fazer curvas mais fechadas. Mesmo a despesa com os estudos, que é a mais meritória, tem justificativa até o momento em que tem limite. Para que incontáveis livros e bibliotecas. Se o dono, durante toda a sua vida, mal pode ler os títulos. A quantidade sobrecarrega quem está prendendo. Não o inostrui. E vale muito mais entregar-se a poucos autores do que vaguear por muitos. Quarenta mil livros arderam em Alexandria. Outro pode ter louvado esse belíssimo monumento da opulência de reis. Tal como Tito Livio, que disse ter sido. Essa uma obra notável do refinamento e da solicitude real. Não foi refinamento. Aquilo, ou solicitude, mas luxo intelectual. Ou melhor, nem sequer intelectual. Visto que eles haviam constituído aquele acervo não para o estudo, mas para exibição. Tal como aqueles que ignoram até mesmo as primeiras letras usam os livros não como instrumentos de estudo. Mas ornamentos das salas de jantar. Assim, disponhamos dos livros em quantidade suficiente. Não para decoração. É mais honorável, dizes, gastar nisso do que em vasos de corinto e em pinturas. Em todas as coisas, é vicioso o que é excessivo. Que razão tens para perdoar o indivíduo que anda a cata de armários em cedro e marfim? Que busca coletâneas de autores desconhecidos ou menos prezados e que no meio de tantos milhares de livros fica bocejante. Ao qual dão grande prazer as lombadas é etiquetas de seus volumes. Pois verás na casa de pessoas as mais indolentes tudo o que há de oratória e de história. Estantes erguidas até o teto já se destaca como um ornamento necessário. De uma casa, juntamente com a sala de banho e as termas. Também uma biblioteca. Eu compreenderia perfeitamente se esse equívoco se devesse a um desejo excessivo de estudar. Mas agora essas obras seletas de talentos consagrados, reproduzidas juntamente com os bustos de seus autores, são compradas com vistas. A aparência é o adorno das paredes. Mas foste cair num tipo difícil de vida e, sem os saberes, a sorte, seja ela comum ou individual, armou-te um laço que não podes nem desfazer nem romper. Pensa nos que têm os pés acorrentados. Primeiro, suportam mal o peso e os entraves em suas pernas. Depois, quando se propuseram a não se indignar com aquilo, mas a se resignar, a necessidade os ensina a suportar com firmeza e o hábito com facilidade. Encontrarás em qualquer tipo de vida diversão, relaxamento e prazeres se quiseres considerar leves os teus males, em vez de odiosos. Nenhum título torna para nós mais meritória a natureza. Como soubesse para quais desventuras nascemos, ela concebeu como lenitivo de nossas desgraças o hábito, que logo nos familiariza com as realidades mais penosas. Ninguém resistiria se adversidades permanentes mantivessem a mesma intensidade do primeiro momento. Todos estamos vinculados com a fortuna. Para uns a corrente é de ouro e frouxa. Para outros, apertada e encardida. Mas o que importa? A mesma vigilância cerca a todos e mesmos que aprisionaram estão presos. Exceto se achas mais leve a algema que vai na mão esquerda. Um vai atado às honras, outro, às riquezas. Alguns são oprimidos por sua nobreza, outros, por sua origem humilde. Sobre a cabeça de uns pesa uma tirania alheia. Sobre a de outros, a sua própria. Alguns são retidos num só local pelo exílio, outros, pelo sacerdócio. Toda vida é uma escravidão. É preciso acostumar-se à sua condição. Queixar-se dela o mínimo possível é agarrar toda vantagem que ela tem em torno de si. Nada é tão amargo que ruma. Alma resignada não encontre ali algum motivo de reconforto. Muitas vezes, áreas resíguas puderam estender-se a muitos usos pela arte de um projetista. E ruma. Eficiente disposição tornou habitável um espaço, ainda que diminuto. Aplica à razão as dificuldades. O que é rígido pode amolecer. O que é estreito. Alargar-se o que é pesado. Ser menos opressivo para os que o suportam de maneira sábia. Além disso, não se deve deixar que vão longe os desejos. Mas permitamos que saiam pela vizinhança. Pois não aceitam ficar de todo reclusos. Posto de lado o que é impossível ou difícil de fazer. Sigamos no encalço do que está perto e que faz sorrir nossa esperança. Mas tenhamos consciência de que tudo é igualmente irrelevante. Por fora tem faces diversas. Por dentro, um vazio uniforme. E não. Envejamos os que estão mais elevados. O que parecia estar nas alturas está de fronte. Há um precipício. Pelo contrário. Aqueles que uma sorte ruim colocou nessa posição arriscada. Ficarão mais seguros ao diminuir a altivez dessa condição. Por si mesmo a altiva. E trazer sua fortuna. O mais que puderem. Para o plano comum. Há, por certo. Muitos a quem é necessário manter-se preso em seu fastígio. Do qual, exceto caindo, não podem descer a testa. Porém, que este é exatamente o seu maior ônus. Verem-se obrigados a pesar sobre os outros e não estarem erguidos acima deles. Mas suspensos. Eles deveriam, por sua justiça, brandura, sentimento humanitário. Sua mão larga e benigna. Prover para si muitos apoios. Visando a uma queda. Propícia. Na esperança de se sentirem mais seguros enquanto suspensos. Mas nada poderá nos resguardar tanto das instabilidades da alma quanto sempre fixar um limite para seu engrandecimento. E não conceder a fortuna a decisão de determiná-lo. Mas pararmos, por nós mesmos, muito aquém dele. Exemplos nos sirvam de advertência. Assim, por um lado, alguns desejos irão aguilhoar nossa alma e, por outro, tendo sido delimitados, não a conduzirão ao descomedimento e à incerteza. Esta minha fala diz respeito a pessoas imperfeitas, fracas e desequilibradas. Não ao sábio. Este não deve andar com um passo tímido nem tatiante. É tanta sua autoconfiança que ele não hesita em ir ao encontro da fortuna, nem diante dela. Jamais largaria seu posto. Ele nem tem onde temê-la, pois enumera não só escravos, posses indignidades, mas também seu próprio corpo, olhos e mãos e tudo. O que torna a vida tão estimada, incluindo a si mesmo, entre os bens passageiros, é, vive como quem os tomou emprestados e há de devolver-os sem tristeza a quem os pedir de volta. Não se julga sem valor por saber que não pertence a si mesmo, mas fará tudo. Com toda diligência, tanta circunspecção quanto um homem consciencioso é. Íntegro costuma cuidar do que lhe foi confiado, e quando lhe for mandado devolver, não se queixará com a fortuna, mas dirá, agradeço por aquilo que possuí e mantive sob guarda. Foi de fato com alto custo que conservei teus bens, mas, já que assim ordenas, dou-os cedos a te agradecido de bom grado. Se algo ainda quiseres que eu tenha de ti, eu o conservarei. Se é outra tua decisão, eu te entrego e restituo essa, pra estaria trabalhada e gravada, minha casa e escravos. A natureza terá reclamado, o que anteriormente nos creditou e lhe diremos. Recebe uma alma melhor do que, a que deste. Não busco escapatória nem me recuso. Coloco voluntariamente a tua disposição o que em minha inconsciência me deste. Toma-o. O que há de grave em retornar ao lugar de onde vieste. Viverá mal todo aquele, que não souber morrer bem. Desse modo, deve-se primeiro reduzir o apreço por essa dádive e ter o sopro vital entre as coisas sem valor. Como diz Cícero, se consideramos detestáveis os gladiadores se desejam obter a vida a todo custo e os aplaudimos se ostentam menos preso por ela. Note que o mesmo acontece conosco, pois a miúde a causa de uma morte é o temor de perecer. A própria fortuna, que se diverte consigo mesma, diz, para que eu te preservaria, animal maligno e medroso, receberás ainda mais ferimentos e perfurações porque não sabes estender o pescoço. Já tu não só viverás mais tempo, como também morrerás com mais desembaraço porque recebes com valentia o ferro sem retirar a nuca e sem opor-lhes mãos. Quem temer a morte jamais fará nada como homem vivo, já quem tiver consciência de que essa foi a condição fixada quando estava sendo concebido. Viverá segundo esse decreto e, ao mesmo tempo, com idêntica robustez de alma, fará com que nada do que lhe aconteça seja inesperado. Pois prevendo tudo o que pode acontecer como se fosse ocorrer, atenuará o impacto de todos os males que não trazem nada de novo para os que estão preparados e à sua espera. Aos que se sentem seguros e na expectativa somente de eventos felizes chegam pesados. Há doenças, cativeiro, desabamento, incêndio, nada disso é repentino. Eu sabia, em companhia do que a natureza me havia enclausurado. Tantas vezes na minha vizinhança se ouviram gritos de adeus. Tantas vezes, diante de minha porta, fachos e sírios precederam um funeral prematuro. Com frequência ecoou a meu lado o estrondo de um edifício a desabar. Muitos daqueles que haviam se unido a mim no foro, na cúria. Numa conversa à noite os levou e separou as mãos ligadas pela amizade. Eu me admiraria se algum dia me acometessem perigos que sempre vagaram ao meu redor. A maioria dos homens não pensa na tempestade ao embarcar em um navio. Nunca terem escrúpulos em citar um mau autor se a matéria for boa. Publilho, mais vigoroso do que autores trágicos e cômicos. Sempre que abandono as bobagens dos mimos e as palavras destinadas às arquibancadas mais altas. Entre muitas outras máximas mais virtuosas do que o coturno. Não apenas do que os mimos, diz também esta. O que sucedeu como pode se dar com qualquer um. Se alguém se compenetrar disso e olhar todos os males alheios. Cuja quantidade de ar é enorme. Como se a trajetória deles fosse livre para seguir também em sua direção. Irá se armar muito antes de ser atacado. Depois do perigo. Já tarde nossa. Alma se alinha contra ele. Não achei que isso aconteceria e alguém jamais poderia acreditar que isso ocorreria. Ora, por que não? Que riquezas existem que não possam segui-las de perto a indigência, fome e amém de câncer. Que dignidades cuja toga pretesta é. O bastão augural e o calçado patrício não sejam acompanhadas de infame aí de uma nota sensorial e de mil máculas e de um extremo desprezo. Que reino existe. Sem que lhe estejam preparados a ruína e o aniquilamento e um tirano e um carrasco. E essas situações não estão separadas por grandes intervalos. Mas o espaço de uma hora interpõe-se entre o trono e os joelhos do vencedor. Saibas, portanto, que toda condição é variável e tudo o que ocorre com alguém pode ocorrer também contigo. És abastado. Acaso és mais rico do que Pompeu? Este ficou sem pão e água depois que Calígula, parente seu por antigo ramo, tipo novo de anfitrião, lhe abriu o palácio dos Césares com a intenção de fechá-lhe o seu próprio. Embora possuísse tantos rios que nasciam em suas terras, tantos que ali desaguavam, mendigou por gotas que escorriam da chuva. Pereceu de fome e de sede no palácio de seu parente e, enquanto agonizava Inani, este, como seu herdeiro, dedicava-lhe um funeral público. Exerceste os cargos mais elevados, acaso tão importantes, tão inesperados ou tão abrangentes quanto os de Sejano? No dia em que o Senado o destituiu, o povo o fez em pedaços. Nele os deuses e os homens haviam reunido tudo o que podia ser acumulado. Dele nada restou que o carrasco pudesse levar. És um rei, não te remeterei a Creso, que, ainda vivo, viu sua pira ser acesa e apagada, tendo sobrevivido não só a seu reino, mas a sua própria morte, também. Não a Jogurta, a quem o povo romano assistiu num espetáculo público no mesmo ano em que o havia temido. Vimos Ptolomeu, rei da África, e Mitridates, da Armênia, em custódia dos guardas de Calígula. Um foi enviado ao exílio, o outro desejava ser exilado com melhor garantia, em meio a tanta variação, entre situações que oscilam para cima e para baixo. Se não consideras tudo o que pode acontecer como algo a se concretizar no futuro, concede esforço às adversidades. Estas, quem as viu de antemão pode enfraquecê-las. O próximo ponto será não nos esforçarmos em coisas desnecessárias ou desnecessariamente, isto é, não cubiçar o que não podemos conseguir ou, tendo, alcançado. Percebermos tarde e depois do muito suor a vacuidade de nossos desejos. Ou seja, que o esforço não seja vão, sem efeito, ou o efeito indigno do esforço. Pois, em geral, a tristeza o acompanha se não for obtido bom resultado ou se o resultado envergonha. Devem-se reduzir as perambulações, quais as que se vêem na maioria das pessoas que vagueiam por residências, teatros e pelo foro, oferecem seu serviço a interesses alheios, sempre parecendo atarefadas com algo. Se perguntares para algum quando sai de casa, para onde vais, qual a tua intenção? Ele te responderá, não faço a mínima ideia, mas verei algumas pessoas, farei algo. Vagueiam sem propósito, buscando atividades, e não fazem as que se propuseram, mas aquelas com que se depararam. Sua marcha é irrefletida e vã, qual a das formigas rastejando pelos arbustos, impelidos a subir até o topo é, depois a descer até a raiz por nada. Uma vida semelhante é levada pela maioria, dos homens, cuja inécia é alguém, não sem razão, qualificou de incansável. De alguns, que correm como se para acudir a um incêndio, terás compaixão, de tal modo empurram os que encontram pela frente e apressam-se aos outros. Quando, nesse inteirinho, estiveram pressurosos para saudar alguém que não valhes responder, ou para acompanhar o funeral de uma pessoa desconhecida, ou para ver no tribunal a atuação de um reiterado litigante, ou para ver a cerimônia de uma reiterada nubente e, integrando o secto de uma eliteira, em certos momentos, até a carregam. Depois, quando retornam para casa tomados de um cansaço inútil, juram não saber por que saíram e aonde foram, mas tornam a vaguear no dia seguinte por aqueles mesmos caminhos. Assim, todo esforço deve remeter a algum motivo, terem visto algum fim. O que se vê não é a dedicação movendo pessoas incansáveis, mas insanos agitados por falsas imagens. Nem mesmo estes se deixam mover sem alguma esperança. Estimula-os a visão de alguma coisa, com cuja vacuidade sua mente insensata não pode atinar. Do mesmo modo, são motivos vãos e fúteis que fazem circular cada um daqueles que saem para engrossar a massa. Mesmo não tendo nada para fazer, a luz do dia os expulsa aí. Depois de terem vão batido a porta de muitos e ter saudado todos os nomencladores, tendo sido barrados por muitos, descobrem que nenhuma daquelas pessoas é mais difícil de encontrar em casa do que a si mesmos. Desse mal deriva aquele vício tão abominável, o de ficar à escuta e à procura de intrigas, no âmbito público e no privado, e ter conhecimento de numerosos fatos, que nem é seguro contar, nem seguro ouvir. Acho que em alusão a isso o demócrito disse assim, referindo-se, evidentemente, a ocupações fúteis. Quem quiser viver tranquilo não empreenda. Muitas atividades, na esfera privada ou pública, na verdade, se são necessárias, devem ser empreendidas não só muitas, mas inumeráveis atividades, tanto na esfera privada quanto na pública. Quando nenhum dever habitual dos chama, devemos restringir nossas ações. De fato, quem faz múltiplas coisas a todo momento concede a fortuna a poder sobre si. Quanto é mais seguro raras vezes pô-la a prova, mas sempre tê-la em mente e não prometer-se nada com base em sua lealdade. Embarcarei-se nada, ocorrer, tornar-me e pretor se nada me impedir. Terei êxito no negócio se não intervier nenhum problema. É por isso que dizemos que nada acontece ao sábio contra seu pensamento. Não, o apartamos dos infortunios humanos, mas dos erros. Para ele, tudo acontece não. Como ele quis, mas como pensou. Porém, antes de tudo, ele pensou que algo pudesse resistir a seus propósitos. Ademais, é forçoso que a dor de um desejo. Frustrado atinja mais levemente a alma de quem não tenha prometido esse sucesso. De maneira alguma, nós devemos também ser flexíveis, para não nos apegarmos demais a nossas determinações. E convirá seguir para onde o acaso tiver nos desviado. Não ter medo excessivo de mudar de decisão e de postura, contanto que não nos domine a inconstância. O vício mais hostil à paz de espírito. De fato, é inevitável não só que a obstinação seja inquieta e sofrida, da qual humilde a fortuna estorque algo. Mas, também que seja muito mais penosa a inconstância, que não se detém em parte alguma. Ambas as atitudes são contrárias à tranquilidade. Tanto não poder mudar, quanto não aturar em nada. De todo modo, a alma deve retirar-se de tudo que lhe é externo e voltar-se para. Se tem autoconfiança, alegre-se, valorize seus bens, distanze-se o quanto puder dos bens alheios e consagre-se a si mesma. Não se ressinta das perdas. Mas, interprete positivamente até os fatos adversos nossos e não. Depois que lhe anunciaram o naufrágio e que todos os seus bens tinham ficado submersos, disse, a fortuna ordena que eu fique mais desimpedido. Para filosofar, um tirano ameaçava o filósofo Teodoro de Morte sem sepultamento. Ele disse, tens motivo para te comprazer, em teu poder está uma parcela de meu sangue. Agora, quanto ao sepultamento, és tolo se achas que me importo e se apodreço em cima ou embaixo da terra. Julio Cano, homem de primeira grandeza, a cuja admiração nem sequer obstra o fato de que tenha nascido em nossa época, Tendo travado longa discussão com Calígula, ao se retirar, aquele novo Falares de disse, não te acalentes com uma tola esperança. Ordenei que sejas executado. Ao que lhe respondeu, eu te agradeço. Magnífico príncipe, tenho dúvidas sobre seu sentimento. Ocorre em mim, com efeito, muitas possibilidades. Ele quis ser afrontoso e mostrar a dimensão de uma crueldade, diante da qual a morte era um benefício, ou recriminou aquele por sua cotidiana demência. É certo que lhe dirigiam agradecimentos, inclusive pessoas cujos filhos tinham sido mortos e cujos bens confiscados. Acaso recebeu de bom grado a morte, como se fosse sua liberdade. Seja como for, respondeu com grandeza de alma. Dirá alguém, Calígula pode, em seguida, ordenar que ele vivesse. Cano não temeu isso. Era conhecida a lealdade de Calígula em ordens desse tipo. Acreditas que ele tenha passado os dez dias que decorreram até sua execução sem nenhuma inquietude? Chega a ser inverossímil tudo o que disse aquele homem. O que fez? Quão tranquilo se manteve? Ele se debruçava sobre o jogo no tabuleiro quando o centurião, puxando um grupo de condenados à morte, ordenou que ele também se levantasse. Ao ser chamado, contou as peças e disse a seu companheiro. Vê se depois da minha morte não vais mentir que ganhaste. Então, anuindo ao centurião, disse-lhe, serás testemunha de que eu estou um ponto à frente dele. Achas que Cano esteve mesmo jogando naquele tabuleiro? Era escárnio. Estavam tristes seus amigos por perder um homem como esse. Ele lhes disse, por que estás abatidos? Vós vos perguntais se as almas são imortais. Eu vou sabê-lo já. Não deixou de indagar a verdade, mesmo no momento final, e de submeter sua própria morte à investigação. Seu filósofo acompanhava-o. Já não estava longe do túmulo em que se realizava. Uma culto cotidiano a nosso divino César. Aquele lhe diz, em que estás pensando? Cano, como te sentes? Responde-lhe Cano, propus-me a observar, naquele tão rápido instante, se minha alma terá a sensação de sair do corpo. E prometeu que, se verificasse algo, iria percorrer os amigos e indicar-lhes qual era a condição das almas. Eis a serenidade no meio de uma tempestade. Eis um homem de alma digna de eternidade. O qual convoca seu destino para a comprovação da verdade. O qual, naquele último passo, interroga a sua alma já de partido e aprende algo não apenas até o momento da morte, mas a partir da própria morte. Ninguém filosofou por mais tempo. Não será por nós deixado aprecer-se grande homem, que merece zelosa menção. Legaremos tua imagem à memória de toda a posteridade, criatura luminosa. Magnífica parcela dos crimes de Calígula. Mas de nada adiante eliminar os motivos de tristeza relativos a um indivíduo. Pois nos invade às vezes um ódio do gênero humano. Quando chegamos a pensar sobre quão rara é a sinceridade, quão desconhecida a inocência e quase ausente a lealdade. Exceto quando é vantajosa. E quando nos vem à mente a quantidade de crimes exitosos e os ganhos e perdas igualmente execráveis de uma vida devassa. É a ambição que já não se contém nos próprios limites. A ponto de brilhar pela sordidez. Nossa alma é lançada na escuridão e, como se banidas as virtudes. As quais não se pode mais esperar nem adianta possuir. Alastram-se as trevas. Assim, temos que nos guiar para a seguinte atitude. Que os vícios das pessoas não nos pareçam odiosos, mas ridículos. E imitemos antes demócrito do que Heráclito. Este último, toda vez que saía em público, chorava. Aquele ria. Para este, todas as coisas que fazemos pareciam desgraças. Para aquele, idiotices. Portanto, tudo deve ter sua importância reduzida e ser tolerado com benevolência. É mais humano rir-se da vida do que deplorá-la. Além disso, maior serviço presta ao gênero humano quem dele se ri do que quem. O chora. O primeiro deixa-lhe alguma boa esperança. O outro, porém, queixa-se. Tolamente de uma realidade que desespera que possa ser corrigida. De um ponto de vista mais amplo. Tem maior elevação a alma que não detém o rezo do que há. Que não detém as lágrimas. Pois aquela expressa um estado de alma mais. Descontraído e não considera nada importante. Nada sério. Nem mesmo triste. Vindo de tão aparatosa cena. Cada qual pense nos motivos pelos quais ficamos alegres ou tristes e saberá que é verdade o que disse Bion. Que todas as atividades dos homens se assemelham muito aos estágios iniciais da existência. E que a vida deles não é mais sacrossanta ou séria do que sua concepção. Ponto. Que, nascidos do nada, são reconduzidos ao nada. Mas é melhor aceitar complacidez os costumes sociais e os vícios humanos. Sem ceder ao riso nem às lágrimas. É, por certo, uma eterna tristeza torturar-se pelos males alheios. Deleitar-se com os males alheios é um prazer desumano. Assim como é inútil o sentimento humano de chorar porque alguém enterra um filho de reproduzir seu semblante. Também em seus próprios males convém portar-se de modo que se conceda a dor. O tanto que exija a natureza. Não os costumes. Muitos derramam lágrimas para ostentá-las e têm os olhos secos quando lhes falta espectador. Embora julguem. Torpe não chorar quando todos o estariam fazendo. É tão profunda a penetração desse mal. O de ficar dependente da opinião alheia. Que se chega até mesmo a simular um sentimento tão espontâneo. A dor vem a seguir um aspecto da realidade que costuma, não sem razão, nos entristecer e levar à inquietude. Quando a vida dos homens bons tem final. Desastroso. Quando Sócrates é levado a morrer no cárcere. Rotílio, a viver no exílio. Pompeu e Cícero a estender o pescoço a protegir dos seus. O célebre catão. Imagem viva das virtudes. Lançando-se sobre a espada. A anunciar ao mesmo tempo. A sua morte e a da república. É inevitável nos sentirmos torturados por a fortuna recompensá-los com prêmios tão injustos. E o que cada um de nós pode, então, esperar ao ver os melhores homens sofrerem os piores destinos. Que pensar disso. Vê como cada um deles os suportou e, se foram valentes, lamenta sua perda com o mesmo ânimo. Se pereceram de modo fraco e covarde. Nada pereceu. Ou são dignos de que sua bravura cause regozijou. Indignos de que, se lamente sua covardia. O que haveria de mais vergonhosos se, morrendo, bravamente, os grandes homens nos tornassem pusilânimes? Louvemos quem foi tantas vezes digno de louvor e digamos, tanto mais bravo é alguém, tanto mais feliz. Escapaste a todas as provações, a inveja, a doença. Saíste do cárcere. Aos deuses tu não pareceste digno de má fortuna. Mas indigno de que a fortuna dali em diante pudesse algo contra ti. Aqueles que querem se retirar e, no momento da morte, se voltam para a vida. Há vemos de reclamar contra eles. Não irei chorar por quem está alegre nem por quem chora. O primeiro enxugou ele próprio minhas lágrimas. O segundo, com suas lágrimas, fez por não ser digno de nenhuma. Irei eu chorar Hércules porque é consumido vivo. Ou régulo porque é perfurado por tantos cravos. Ou catão porque fere por cima de suas próprias feridas. Todos esses, com um leve despêndio de tempo, encontraram como se tornar eternos e, morrendo, chegaram à imortalidade. Existe ainda um motivo de inquietudes não desprezável. Se alguém se compõe com excessiva preocupação e não se mostra a ninguém é o natural. Tal é a vida de muitos. Artificial, voltada para a ostentação. Tortura-os uma incessante observação. De se temem ser flagrados com aparência diferente da de costume. Nunca nos sentimos liberados dessa obsessão. Em que julgamos estar sendo avaliados a cada olhar que nos lançam. Na verdade, não só ocorrem muitas situações que a nosso malgrado nos desnudam. Como também, mesmo que tanto cuidado consigo tenha. Êxito, não é, porém, agradável ou sossegada a vida dos que vivem sempre sob uma máscara. Mas que enorme prazer é naquela simplicidade sincera e autenticamente desataviada, que nada encobre de sua natureza. Por outro lado, essa vida também se expõe ao risco de desapresso se tudo fica franqueado a todos. Existem, de fato, pessoas que se infastiam de tudo que lhes está próximo. No entanto, para a virtude não há perigo de que seja depreciada quando aproximada aos olhos e é preferível ser menosprezado por causa da simplicidade do que se vê torturado por uma perpétua simulação. Apliquemos, porém, uma medida. É essencial distinguir a vida simples da desplicente. É também muito importante recolher-se em si mesmo, pois o trato com pessoas diferentes altera nosso equilíbrio, reaviva as paixões e exacerba tudo o que há de fraco e mal curado em nossa alma. Contudo, é preciso mesclar e alternar essas duas coisas. A solidão e o contato social. Aquela nos fará ter saudade dos outros. Esta, de nós. E uma será o remédio da outra. O ódio à turba terá cura na solidão. O tédio da solidão. Na turba, a mente não deve se manter invariavelmente no mesmo nível de tensão. Mas, ceder aos divertimentos. Sócrates não enrubecia de brincar com crianças pequenas. Catão relaxava no vinho e sua alma fatigada pelas preocupações da vida. Pública e sepião movia ao ritmo da música seu corpo afeito às marchas da guerra e do triunfo. Não se requebrando o maleável. Como agora é habitual entre os que até, mesmo ao andar, se esparramam e vão além dos mineiros femininos. Mas da maneira viril como costumavam dançar aqueles antigos varões durante celebrações ou ocasiões festivas, sem prejuízo do decoro, mesmo diante do olhar de inimigos capturados, é preciso dar repouso a nossas almas descansadas. Elas surgem melhores e mais ativas. Assim como não se deve cansar os campos férteis, pois logo uma fecundidade ininterrupta os deixará exauridos, também o esforço contínuo dá. A uma irá quebrantar o seu impeto, recuperar ao vigor depois de um pouco relaxada e repousada. Nascem da continuidade dos esforços certo desgaste e languidez na alma. A enorme cupidez humana não os teria como alvo se o divertimento e o jogo não encerrassem algum prazer natural. Sua prática frequente irá tirar da alma toda substância e energia, pois também o sono é necessário à restauração. No entanto, se alguém o prolongar dia e noite, será como a morte. É bem diferente afrouxar algo ou decompô-lo. Os legisladores instituíram dias festivos para a população se congregar a fim de divertir-se publicamente. Desse modo intercalaram os trabalhos com a necessária proporção de descanso. E alguns homens destacados, como me referi, mensalmente, se concediam férias por certos dias. Para alguns não havia dia que não dividissem entre o ócio e as ocupações. Lembro-me do caso do grande orador Azine e o pulhão, que não mantinha nenhuma atividade além da décima hora. Nem sequer a correspondência ele lia depois dessa hora para que não lhe sobreviessem novas preocupações. Mas durante aquelas duas horas deixava de lado o cansaço do dia inteiro. Alguns param no meio do dia e adiam para a parte da tarde alguma tarefa mais leve. Mesmo os nossos antepassados vetavam que se fizesse uma deliberação nova depois da décima hora. O soldado escalou nas vigílias e os que retornam de uma expedição tem a noite livre. Devemos ser complacentes com nossa alma e de tempos em tempos conceder-lhe o ócio para que lhe sirva de alimento e energia. É preciso também fazer caminhadas para que a céu aberto e ao ar livre a alma se expanda e se eleve. De vez em quando uma viagem e a mudança de paisagem dá-lhe em vigor. Bem como o convívio social e doses a mais de bebida. Por vezes, convém, inclusive, chegar à embriaguez. Não a ponto de nos afundar, mas de imergir um pouco. Pois ela dilui as preocupações. Muda profundamente o estado de espírito e remedia a tristeza assim como algumas doenças. Não por dar liberdade a fala se chamou de líbero inventor do vinho, mas porque libera a alma da servidão das preocupações. Dá-lhe segurança e vividez e a torna mais ousada em tudo o que tentar. Mas, tal como na liberdade, é igualmente salutar a moderação no vinho. Acredita-se que Solon e Arsis e Lau se entregaram ao vinho e Catão era censurado por embriaguez. Será mais fácil quem o censurou tornar honorável essa fraqueza do que indecoroso Catão. Não devemos fazê-lo com frequência, a fim de que a mente não adquira o mau hábito. De vez em quando, porém, deve a alma extravasar-se, exultante e livre, e afastar por alguns momentos a cisudez do estado sóbrio. Realmente, se acreditamos no poeta grego, por vezes é também prazeroso desatinar. Ou em Platão, em vão alguém bateu a porta da poesia sem estar fora de si. Ou ainda em Aristóteles, não houve grande engenho sem uma mescla de insânia. Só uma mente alterada pode expressar algo grandioso e acima do comum. Quando ela desprezou tudo o que é vulgar e costumeiro e por uma sagrada inspiração ergueu-se sublime. Só então pode entuar algo mais grandioso que a linguagem dos mortais. Não pode alcançar um pensamento elevado e situado num ponto inatingível enquanto permanece em si mesma. É preciso que ela abandone o estado habitual e se alucine e morde os freios e arraste seu condutor e o alça até. Um ponto que por si ele teria receado atingir. Aí tens, meu caríssimo sereno, os meios que permitem preservar a tranquilidade. Os que permitem restituí-la. Os que opõem resistência aos vícios que se insinuam furtivamente. Saibas, no entanto, que nenhum deles tem bastante eficácia para os que se empenham em salvaguardar esse frágil estado se um cuidado atento é. Ácido não envolve a alma vacilante.